E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente, eu sou o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra começar uma nova Liga Master, uma nova história, tá ligado? Uma nova caminhada, você provavelmente clicou nesse vídeo, você já sabe com qual time que a gente vai jogar, com qual time a gente vai iniciar essa Liga Master. Então, partiu pra dentro do jogo, vamos ficar sem enrolação, certo? Só vamos fazer o bagulho acontecer e bora que bora, partiu, filho. Bom, já estamos aqui com o nosso time que vai ser escolhido pra essa Liga Master, e o Fortaleza, o Leão Dupice, tamo aí com o nosso grandioso Fortaleza. Inclusive, eu vou passar dados da votação, tá ligado? Que esse time foi escolhido por votação, não tirei da minha cabeça, não. Primeiro que eu peguei esses nomes desses times em uma outra postagem da minha comunidade que eu tinha perguntado pra vocês se vocês queriam, que fosse com o time brasileiro ou com o time europeu. Vocês escolheram o time brasileiro e nos comentários me falaram alguns nomes, tá ligado? Algumas pessoas pediram Corinthians, Palmeiras e tudo mais, mas eu preferi não colocar Palmeiras e Corinthians nessa votação porque não seria times que eu ia jogar confortável, tá ligado, mano? Eu não... Tipo assim, não que eu tenha algo contra esses times, não tenho nada contra nenhum time, tá ligado? Mas eu não tenho nenhuma ligação com o Corinthians nem com o Palmeiras, tá ligado? E fica difícil você jogar todo dia, basicamente, com um time que você não tem muita ligação, certo? Então, pra não ficar aquele negócio maçante, tá ligado? E eu não tô desmerecendo nenhum time, eu não tô falando nada dos times não, tá ligado? Eu tenho o maior respeito, inclusive, e tudo mais, mas não são times que eu tenho ligação, não são times que eu ia ficar confortável jogando, certo? Então, não coloquei Palmeiras, Corinthians e afins por conta disso. E aí, eu coloquei na votação o Vasco, Fortaleza, Fluminense, Grêmio e Ceará. E aí, o Fortaleza ganhou com 62% dos votos, depois o Grêmio ficou em segundo colocado com 14%, o Vasco ficou em terceiro com 12%, aí ficou o Fluminense em penúltimo com 9% e o Ceará com 4% ficou em último das votações, uma votação com 420 votos, tá ligado? Então, é isso. Vamos escolher aí o nosso Fortaleza e vamos que vamos, fi. Eu acho que aqui, eu vou começar, ele não vai estar na Libertadores ainda, a gente vai ter que conseguir o nosso espaço na Libertadores, mas a gente vai dar o papo, certo? Vamos lá. Você escolheu o treinador? Ainda não sei quem vai ser o treinador. Deixa eu ver. Olha a cara do Felipão, né? Bom, como eu sempre gosto de criar uma historinha na minha cabeça antes de eu começar alguma Liga Master, eu tava aqui pensando em alguma história bem rasa, sem nenhum propósito, tá ligado? E que só e somente só eu vou escolher outro treinador só pra gente ter um plot na história, tá ligado? O Voivoda, ele saiu por algum motivo, sei lá, ele foi chamado pra treinar alguma seleção e aí ele teve que sair. E aí a gente contratou o Renato Gaúcho pro nosso time porque ele é o futuro do Brasil, é, é, na cabeça de alguns. Alguns ainda pediram o Renato Gaúcho na seleção. Futuro do Brasil. E aí o Renait vai pro Fortala, o Leão do Pice, em busca da Liberta, tá ligado? O cara, ele ganhou a Liberta como jogador, ganhou a Liberta como treinador e eu acho que é uma escolha plausível, certo? E aí essa história é a plot que a gente tem por trás. É por isso que a gente vai escolher o Renato Gaúcho. Ah, Matheus Menino, isso não faz sentido. Desculpa, Harry Potter também não e você gosta pra caramba, né? Então, me desculpa, nem tudo que a gente gosta é pautado na realidade. Ou você já recebeu sua carta de Hogwarts. Né? Então, é isso. Por favor, não me enche o saco. Só isso. Olha, camisa bonita. Nossa, essa aqui também tá da hora, hein? Puxa vida, agora eu não sei qual que eu vou escolher. Eu vou escolher essa daqui, eu achei legal. Achei legal as cores, a divisão. Ficou bacana. Bom, essa daqui vai ser as configurações iniciais que eu vou usar pra começar jogando, tá ligado? Frequência da transferência alta porque eu quero esse mercado movimentado pra caramba. Eu quero ver bagulho absurdo. Eu quero ver Messi no Manchester. Eu quero ver o Cristiano Ronaldo no PSG. Eu quero ver... Doideira, eu quero ver maluquice, tá ligado? Dificuldade da negociação normal, que eu acho que é o padrão. Orçamento inicial normal, padrão. Primeira janela ativada. Salário anual. Nível estrela. Não, Matheus, joga no lenda. Você quer ver alguém jogando no lenda? Você procura aí. Pés jogando no lenda. E aí você assiste alguém jogando no lenda. Eu vou jogar no estrela. Não jogo no lenda. Não gosto. É só estresse. Eu não tô aqui pra me estressar, tá ligado? É isso. Duração da partida 7 minutos. Unidade monetária euro. Pra você que tá se perguntando por que euro, porque provavelmente na última temporada com esse time eu vou colocar dinheiro extra e vou montar uma seleção. É isso. E eu preciso que esteja em euro pra isso funcionar. Certo? Tá aí o Renate sendo apresentado ao novo time. O quadro da história dos jogadores históricos aí do time. Pá, poxa. Nossa, bonitão. Tá bem feito. Tá sendo apresentado ao time. O goleirão aí, né? Esse Zé aí eu não sei quem é. Desculpa. Mas deve ser alguém importante, né? O Renate tá falando com ele. Mais algum outro. Zé Mané vai falar com ele aí. Pai sei que. Conhecendo as instalações do time. Falando que ele vai mudar. Ele quer um salão de festa ali atrás. Uma... Covista pro mar. Pra praia. Objetivo da temporada. Criando objetivos. Bora lá. Qual vai ser nosso objetivo? Fala tu aí, presida. Fala, meu presida. Renato Gaúcho. Quero conversar sobre os objetivos da temporada. Não tô sabendo. Se quisermos continuar crescendo na próxima temporada. Precisamos ficar pelo menos em sexto lugar no campeonato esse ano. O que acha disso? Eu acho que é uma meta alcançável. Eu não vou colocar que deveríamos focar em vencer o campeonato. Porque vai ser bem difícil vencer esse campeonato na primeira... Na primeira temporada. Que a gente não vai ter tanto reforço, tá ligado? A gente vai jogar bastante com o que a gente tem em mão. E eu não sei como é que tá esse time do Fortala, tá ligado? Eu não sei o quão bem tá esse time. Podemos terminar na metade de cima do campeonato. Da metade pra cima o que ele quer dizer? De décimo pra cima? É isso? Não, vamos tentar terminar em sexto colocado? Vou tentar... Eu vou tentar garfar um G4, né? Lógico. Vamos ir pra liberta. Óbvio. Mas... Sexto colocado dá pra gente ir. Dá pra gente terminar. Assim, no mínimo do mínimo sexto colocado. Mas eu acho que dá pra gente garfar um. Vamos tentar ganhar a Copa do Brasil. Pra não ficar dependendo do brasileirão pra ir pra liberta, né? Então tá combinado. Desde que você esteja de acordo, acredito que isso vai funcionar. É óbvio que vai. Eu sou o Renait, rapaz. Bora lá pra... Apresentation. Viu com esse casaquinho dele aí? Tá frio, Renato? Parabéns por ter se tornado técnico. Qual é o seu plano para o time? Você vai introduzir seu sistema de jogo logo no início? Ou vai ficar com o time que já está acostumado? Precisamos encontrar o equilíbrio. É uma grande honra receber oportunidade tão grande. Preciso agradecer a todos que fizeram isso acontecer. Minha filosofia é que precisamos manter equilíbrio. Que é... Quero continuar usando o que funciona e aplicar meu estilo onde achar que seja melhor. Olha o nome daquela empresa de internet ali atrás. É a Brisanet. Incrível. Qual estilo de futebol você pretende jogar essa temporada? Quero dar um show, né? É o Renait, né, fi? Não podemos culpar os outros por querer ver resultado. Mas eu penso que jogar bonito é tão importante quanto vencer. Se você vai vencer, tem que vencer com o estilo. Esse é o estilo de futebol que a torcida quer ver e que eu pretendo dar a ela. Você vai dar, Renato? Tá ficando doido, mano? Papinho, hein? Que papinho, hein, Renait? Que papinho. Bem-vindo à Liga Master. Eu já vou mexer aqui nessa coisa aqui. Melhorar pontos... Melhorar, pronto, os pontos fracos. Eu coloco aqui em desenvolvimento. Que ele acha jovens promessas aí pra nós. Ih, caramba! E não tenho nada de dinheiro. Nossa, né, tá na bosta, viu, meu amigo? Nós tá completamente lascado. Nós não tem nem latera direito, meus chapas. Nossa! Tá muito lascado. Eu vou ter... Nossa! Eu vou ter que ir no mercado urgente. Comprar a ponta... E comprar a latera. E aí depois o resto nós se vira. Nossa! Mas eu vou comprar os caracomos. Eu não tenho dinheiro. Meu Deus do céu. Vitor Ferraz? Aqui, ó. Tá livre aí. Meu... Mas nós não tem dinheiro! Nós não tem, cara. Nós não tem nada. Eita merda, né? Tá lascado, viu, doido? Ó o Ruanfras. Meu... Meu chapéu. Ó, tem o Sid Clay aqui. Que dá pra gente, supostamente, contratar ele. Meu Deus, nós tá lascado. Contrata esse maluco com o nome de Brasil. Só que ele é do Uzubequistão. Incrível, né? Gostaram disso? Rafael. Esse Rafael aqui, ó. O goleiro Rafael? É, não. O goleiro Rafael. Tô querendo saber se é aquele Rafael que a gente conhece. Que jogava no Santos e tudo mais. Tá, mano. Aparentemente, né? Ele não consegue fazer. Caraca, tô muito triste, mané. Eu coloquei o orçamento no alto? No baixo? Orçamento inicial? Normal? Coloquei normal? Eita, essa cagada aí. Não é o seu com o Sid Clay? Você tá pedindo uma oferta melhor aí? Não, né, Sid Clay? Pô. Pelo amor de Deus. Esse aí me quebra, né, fi? Nossa. O Sid Clay vai levar meu dinheiro todo. Ah, mas o Sid Clay é um... É lateral esquerdo igual o Brasil. Então eu não quero o Sid Clay, não. Eu quero um lateral direito. Vamos buscar um lateral direito decente. Ó, eu vou pegar esse Dorigo aqui. Que é do Uzubequistão também. Não sei qual é que é, mas... Enfim, vou ter que, né? Me utilizar desses caras. Eles estão aqui nos jogadores livres, tá ligado? E eu tô pegando esses caras daqui, mano. Porque se não, eu tô lascado, fi. Se não, eu não tenho time pra jogar. E o que aconteceu? Aquele cara não aceitou a proposta? O Brasil não aceitou a proposta? Nossa, eu tinha jurado que ele tinha aceitado a proposta. Ele recusou? Nossa, ele recusou. A menção com o Osvaldo, viu? Do Vitória Guimarães. O Dorigo aceitou, mas o Brasil recusou. Não, eu vou tentar de novo. Que conversa. Presidência dois caras. Presidência do Brasil e daquele Dorigo. Não tô lascado, fi. Pra ponta aqui também não tem os caras. Mas aí nós improvisamos os malucos. Joga maluco ali na ponta. Que lateral é difícil improvisar. Se eu colocar zagueiro pra jogar de lateral, já me complico, tá ligado? No ataque ali dá pra improvisar. Um atacante faz uma ponta ali, improvisa legal. Mas sem latera, só com os titulares, não tem como. A improvisação é muito difícil. A equipe do Brasil está pedindo uma oferta melhor, mas ele tá sem equipe. Que equipe é? Caraca, Konami. Não me amassa, cara. Você tá vendo que o cara não tem time. Como é que... O time dele tá pedindo uma proposta melhor. Ó, 312. Mais 381. Não vai dar... Vai dar mais de 560... Meu Deus. Tô na bosta. Ó, achou aqui, ó. Um cara aqui, ó. Pedi empréstimo. Eu vou ter que contratar um maluco por empréstimo. Não vai ter como. Vamos lá. Vamos tentar contratar esse maluco por empréstimo aqui. Lateral esquerdo. Aí eu só preciso contratar o lateral direito. Ele é melhor do que o que eu tenho. 74 de over. Ele é um ponto melhor. Ele é o que? Lateral esquerdo. Então eu só preciso contratar o Dorigo. Que inclusive é o mais barato, né? Então eu vou contratar esse maluco. Beleza. E contratar esse cara aqui também, vai. Só pra não falar que eu não contratei ninguém. Ô, esse ADM jogou um montão, né, mano? No Brasileiro. Jogou bem. Será que a gente tenta contratar ele por um empréstimozinho? Ah, dá uma testada no menino, né? Pontinha que nós tá precisando. Bom, tá tendo aí a apresentação. Vamos que vamos. Bora que bora. Assinou o contrato. Pai, sei que... Essas contratações, galera, que eu tô fazendo, é só pra completar o time. Pra mim não começar do zero, tá ligado? Porque esse aqui é o primeiro episódio. E então, logicamente, não tem nenhuma dica de contratação de vocês ainda, tá ligado? Quero agradecer os treinadores do Fortaleza por me receberem. Vejo vocês no dia do estádio, não sei o quê. E aí, na próxima janela de transferência, eu vou ter mais dica de vocês. Aí sim, a gente começa a modificar o time, tá ligado? Mas eu tô... Contratando esses caras só pra completar o time. Pra mim não ficar... É... No zero a zero, tá ligado? Sem um time completo. Certo? Ó, o ADM recusou, mano. Puta merda, ADM. Não faz isso comigo não, bicho. Faz isso comigo não, mano. Faz isso comigo não, velho. Meu Deus do céu. Meu coração. Ah! Esse cara aqui eu já contratei, então eu não preso esses caras aqui, né? Ticulando os jogadores listados só pra gente não perder esses caras. Mas a gente já vai estrear na Copa do Brasil, hein? Eita, meu chapa. Bora lá, vamos atrás, né? Ó, Flamengo aí se reforçando. City contrata a Alaba. Tô falando. O mercado tá movimentado. Eu vou tentar de novo negociar com esse ADMIR. Vamos fechar aí, América, pelo ADMIR. E eu vou tentar achar um ponta direito pra gente contratar também. Mas esse Janderson aqui, perdido aqui, no Atlético-Guaniense. Vamos atrás desse Janderson aqui, fi. Janderson usada. Só pra completar nossa ponta ali. Não vou ficar nem tentando muita coisa. Só o Janderson aí, nossa primeira... Nossa primeira coisa aí. Bom, tá aí o meu primeiro time escalado do Fortaleza, tá ligado? Não sei o quanto disso aí vai se manter pro resto da série. O quanto isso aí vai ser a base do time. Vamos ter que testar. Vamos ver. Vamos ver o que o Fortala tá apresentando pra nós com esse time aí. Aí, assim, esse uniforme assim não tem como confundir, certo? Então, bora dar início. E se você ainda não deixou o seu like, cara? Deixa o seu like aí. Mó falta de compromisso esse bagulho aí. Você assiste o vídeo aqui do canal. Você curte, que eu tô ligado. Você gosta. Você dá risada. Você se diverte. Você não deixa um like pra mim. Pô, deixa o like aí. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações. Vídeo novo todo dia. Sete e meia da noite. Todo santo dia tem vídeo aqui no canal, mano. O bagulho não para. Então, se você quer conteúdo diário pra você se divertir, ficar feliz e alegre, aqui é o lugar. Certo? Me segue nas minhas redes sociais também. Está grande. Tu intervai. Está na descrição. Vale lembrar. Tô fazendo live lá naquele site roxo que todo mundo conhece. Está aparecendo aqui na tela. Mas vale ressaltar as coisas que eu faço em live. Não tem nada a ver com esse canal. Não vai ser jogando PES. Não vai ser jogando FIFA. Vai ser completamente muito à parte do que tem aqui. É outro bagulho. É outro negócio. Se você gosta só de me ver jogando PES e essas coisas, fica por aqui mesmo. Não vai pra lá pras lives. Porque senão você vai se decepcionar. Está ligado? Contra o time do Fortaleza. Mas lá eu vou jogar jogo indie. Vou testar jogo novo. Vou, está ligado? Reagir a meme. Mano, tudo diferente. Está ligado? Então passa lá que é nóis. Certo? É isso. Estou com um canal secundário também, onde vai sair coisas dessa live. Vai ter tudo o link aí nos comentários e na descrição. Tá bom? Então é isso. Bora lá. Toma. Eu espero mesmo. Mais uma bola esticada. Felipe. Dominou e bateu. Hum. Toma. Hum. Ninguém apertou o cara. Tentei responder aqui já logo em seguida. Os caras veem que eu não senti, tá ligado? O psicológico está em dia ainda. Eu não senti não. Ainda estou buscando. Eu não senti o golpe. Eu não senti o golpe. Se eu tomar mais um, eu vou sentir. Opa. Foi o bolão. Lá na área. Lá vem o cruzamento. Achei que o meu zagueirão ia conseguir subir. Eita, goleirão. Ei, goleirão. Que beleza. Vamos, alguém sobe. Não foi para dentro. Não encarou a marcação. Resolveu tocar curtinho. Tocou um pouco mais atrás. Ei, maravilha, hein? Vamos, alguém. Foi o goleiro. Vamos lá. Ah, o Marinho. Para fora. Não. Ah, mano. Como é que eu tomei esses dois? Ah, velho. Aí complicou. Eita, porra. Complicou. Agora complicou. Eita, nós. Vamos buscar. Crispim. Crispim. Para fora. Olha o Renate. Está difícil, hein, Renate. Está difícil. Está fácil, não, Renate. Está difícil. Está difícil. Eita, vamos tomar mais um. Olha que boa. 3 a 0 para o CSA. 3 a 0 para o CSA. Meu time não consegue jogar. Não consegue desenvolver. Olha o jogo. Será que essa é a minha primeira parte da Kutimi? É a minha primeira parte da Kutimi, mas... Como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta. A abertura não foi boa. Nada boa. Bom, vai terminar aí o jogo. Terminou. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Fumos humilhado. Vai ter a partida de volta, né? A gente vai ter que ser herói na partida de volta. Como a gente vai fazer isso? Não sei. Mas, né? É isso. O bagulho está fácil não, cara. É difícil. É difícil. Está achando que é fácil? Está achando que a vida é uma uva? A vida não é uma uva, não, meu chapa. Ó. O Janderson e o Ademir aceitaram o vinho. Vamos contratar esses dois caras aí. E é isso. Vamos fechar. Esse daí vai ser nosso time, tá ligado? Para essa primeira temporada vai ser isso aí. Não tem muito o que fazer não, cara. Os caras que estão aqui eu não vou vender, né? Agora não. Felipe Alves, mano. Tomou cada frango nesse... Assim... Na minha opinião, gols defensáveis ele tomou. Principalmente o último. Tipo, bizarro ele ter tomado aquele gol. Não achei justo. Tudo bem. Quando é que o PES foi justo? Último dia da janela de transferência, capítulo 1. Me disseram que o Beijing Guan quer comprar o João Paulo. E que em alguma... Ah, aqui vai nada. João Paulo. Vocês vão levar o João Paulo? Ó, o João Paulo é caro, hein? Mas se me levaram o João Paulo, eu fico... Ah, não. Pode levar o João Paulo. Dá para levar o João Paulo, sim. Último dia da janela de transferência. Beijing. Ó, quer comprar o João Paulo? Vou vender, mano. Tá precisando fazer um caixa aí, tá vendo? Fazer um dinheiro. Não vou vender o João Paulo, cara. Eu não sei o quão importante o João Paulo é para o Fortaleza na vida real. Desculpa, não acompanho o dia a dia do Fortaleza. Vão me xingar nos comentários, certeza. Ei, o João Paulo. Mas eu não conheço, cara. Desculpa. Eu real não sei qual é o envolvimento desse cara com o Fortalo. O quanto ele é importante. O quanto o Fortalo pretende segurar ele, independente da proposta que vim. Mas eu vou vender, tá ligado? É isso. Não é só com o Gustavo Blanco. O Cades. Ah, não. Vou vender, não. O cara tem um overall bom aí. Vai ajudar nós. Bom, é isso. Terminou a janela de transferência aí. A gente fez uma venda. Algumas compras. Integramos o nosso time, né? E é isso. Bom, esse daí vai ser meu time escolhido para hoje. Escolhido para enfrentar o CSS, a partida de volta aí. E, bom. Os jogadores que eu contratei ainda não estão estreando, mas estão aqui no banco de reserva. Quase precisa entrar. Estão aí disponível. E é isso. Nossa, mano. Deixa eu mudar esse volante aqui. Esse Pablo aqui. Deixa eu colocar um cara mais decente para jogar isso aqui. Pelo amor de Deus. O cara 69 vai acabar com o meu time. Enfim. É isso. Bora lá. Vamos tentar fazer mágica agora, né, meu parceiro. Bom, já estamos aí na Arena Castelão. Ai, mano. Bora lá. Bolão. Bola em jogo para você. Você ligado na Globo vai acompanhar. Fortaleza e CSA. Não. Dá um tapa na bola ao goleiro. Foi falta, foi falta, foi falta. Vamos tentar fazer umzinho aqui já. De bola parada é a melhor chance do jogo, hein. Está lá. Está lá. E abre os pacares aí. Dá início aos trabalhos. Lucas Lima faz o primeiro. Fortaleza. Ah, meu Deus do céu. Lucas Lima, nunca critiquei. O mais brabo. Sempre falei. Melhor do mundo. Gol. Bora. O goleiro dá aquela forcinha para nós, né. Então, bora. Vamos buscar. Tem muito chão pela frente ainda. Tem muita coisa para fazer. Ainda não está. O jogo ainda não está ganhando, não. Estamos perdendo ainda. Vamos atrás. Bora. Vamos, Wellington. Vamos, Wellington. Isso. Isso. Olha que boa. Toma. O Marinho. Toma. 2 a 0. Fortala. Wellington Paulista, brigador. Foi lá. Brigou pela bola duas, três vezes ali. Conseguiu ficar com ela. Eu tentei ir para o gol com ele, mas não deu. Consegui fazer a volta aqui com ele. Tomei para o Marinho. Bateu no alto. Indefensável para o goleiro. Está lá. 2 a 0. Fortala. Estamos buscando. Estamos voltando para o jogo. Mais um. Nós empata. Eita. Foco, 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 foco. Estamos perdendo ainda. Estamos perdendo ainda. Foco. As vezes vai do jeito que dá para ir. Lucas Lima. Lucas Lima. Bolão. 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 Wellington Paulista. Empato. Empato. Caixa. Caixa. Caixa, né, papai? É isso. Está lá, irmão. O brocante. Melitão Paulista. Oswaldo. Oswaldo já ia para a batida. Para o arremate. Termina o primeiro tempo. A gente conseguiu buscar. Empatamos. Lucas Lima. Romarinho. Elitão Paulista. Foram os heróis desse primeiro tempo. Três chutes. Três gols, tá? O pai jogou. Eu vim focado. O pai jogou. Agora vamos buscar essa virada aí. Vamos buscar colocar o Fortaleza na frente do marcador. Para a gente sair daqui com a classificação, né? Se a gente conseguir essa classificação, vai ser a classificação que vai dar moral para o nosso time, hein? Vai dar confiança, hein? Vai mostrar a força do time. A gente tem que jogar, né? A gente vai buscar essa virada. Vamos buscar. Estelar! O Elitão Paulista! O centroavante que a gente precisa. Tá lá. Abrucou dois. E o Fortaleza vira o jogo. Tá escrito Coringa mesmo atrás dos caras. Será que é o mundo... Será que é só o CSI que tá ficando louco? Ou o mundo todo tá ficando louco? O Elitão Paulista! Gol de centroavante. Bora, segue. Vou nem ficar vendo muito esse replay aí, não. Só continua. Segue o baile. Ufa! E o bacana de jogo assim é como vai mudando o tipo de partida. O emocional de cada time. O clima das torcidas. Porque agora é uma caminhada mais... A gente só não pode tomar o gol dos caras. Senão a gente tá lascado. É mais ladeira acima. E caraca. Não! Só foi eu falar que não era pra nós ter tomado o gol dos caras. Que a gente tomou o gol dos caras, mano. Esse resultado aí vai desclassificando a gente. Pelo gol fora de casa. Gabriel. Não! Ufa! Ah, aí já era. Já era. Dois gols que eu tomei de rebote, mano. Os caras fizeram o gol de rebote. Aí já era. Boa bola. Chegou o perigo. Mais um? Gol! A gente até ensaiou uma... Uma reação. Tentamos algo aí ainda. Fizemos quatro gols hoje. Mas tomamos três, né? É, esse placar aí não tem como a gente reverter, não. Acabou-se. E neste momento, o árbitro... Fomos desclassificados. Na nossa primeira participação aí na Copa do Brasil. São vários diagnósticos feitos. É isso. Focar agora no Brasileirão. Tentar fazer o nosso. E ver o que vai dar. Certo? Não conseguimos. A gente tentou. Não dá pra falar que nós não tentamos. Conseguimos, inclusive, em alguns momentos do jogo estar na frente do placar. E... Mas não deu. Mas eu tentei. Eu juro que eu tentei. Tentei pra caramba. Seu primeiro ano como técnico dá pra começar. Vai escalar o Dorigo? Ainda não decide. É isso. Não quero nem ficar falando muito com a imprensa, não. Tô meio chateado com isso aí. Essa desclassificação aí. Logo de cara, assim, eu não tava esperando. Eu não tava achando que eu ia... Ser campeão. Logo de cara. Mas eu também não achei que ia ser eliminado de cara. Tá ligado? Tomei dois gols, assim, seguido. Meio besta, tá ligado? De rebote. Meu goleiro defendeu a primeira bola e sobrou pros caras dentro da área. E meu time não conseguiu cortar a segunda chance. Isso é um bagulho pra se testar. Não é pra se testar, não. Mas pra se observar. E... Bom, eu fazendo as modificações que a gente precisa fazer, tá ligado? Focar no campeonato brasileiro agora. Tentar beliscar nossa vaguinha na Liberta do próximo ano. E vamos ver o que a gente consegue fazer, certo? Então é isso, mano. Esse daqui foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe. Deixa aqui o like pra ajudar a nós. Já começa a me deixar dicas de quem você quer que a gente contrate aqui pro nosso time. E a gente precisa basicamente... Bom, de todos os setores ali. A gente precisa de um... Acho que o meio de campo é o nosso melhor setor, tá ligado? A gente precisa de um zagueiro melhor pra fazer dupla de zaga. Preço de uns laterais melhor. Preço de uns pontas melhores. E de centroavante melhor também. A gente tem o Eliton Paulista, mas acredito que a gente só tem a ele, pelo que eu observei. O outro centroavante não é dos melhores também. Então, bom. Vai deixando sua dica aí nos comentários. Que eu vou estar sempre de olho. E na próxima janela de transferência... Na próxima janela de transferência a gente começa realmente as modificações mais pesadas nesse time do Fortaleza, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele likezão show pra ajudar a nós. E espero te encontrar mais vezes por aqui. E aqui nos comentários também, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Eu sou o Matheus e eu sou o Matheus.